Tá nascendo mais, tá vendo? É, ela tá sentindo dor quando eles estão fechando. Não é não, Vi, é que tá nascendo mais. Eles não tem dente ainda não. Tá nascendo, ó. Mais um. Ela tá sentindo dor. Tá escuro. Tá escuro, gente. Ai, meu Deus. Que gracinha. Não tô enxergando nada. Tá escuro, mano. Ai, meu amor, vai ficar tudo bem. Tá sentindo dor, né, Mofi? Ai, meu Deus. Será que vai nascer mais um? Tá sentindo dor, tá vendo? É, acho que a barriguinha dela ali... Não sei. Ela tá nascendo, Vi, tá nascendo um. Olha lá. Olha lá, olha lá. A gente já tá sentindo dor. Tem que ajudar ela, Vi. Não. Não. Ela... Ela é o cachorrinho. Esses dois nasceram sozinhos. Ele já nasce com fogo, mano. Olha lá, agora não é o desenho. Olha lá, tá sentindo dor. O outro tá nascendo. Olha o pai. Sai daí, pai. Sai, Toti. Você já é pai, Toti? Já é pai. Sai daí, Toti. Pode ficar aí, não. É o seu primeiro. É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. É o seu rato. É o meu filho. Ah, tá sentindo dor. Tá nascendo mais, hein? Olha lá. Olha lá, você vê. Tá nascendo. Tá apontando lá. Não tô vendo nada. Não tô vendo. É o cachorrinho. O cachorrinho. O cachorrinho, quer ver o meu amor. O cachorrinho, quer ver o cachorrinho. Ele tava aqui fora, latindo. Eu assim, ah, nasceu. Ele latiu para o céu? Você diz, nasceu, meus filhos. Certo? Que gracinha. Ele latiu para o céu? Ele veio aqui e latiu aqui na porta. Sério? Precisa pegar, né? Aham. Eu fui vir para o cachorrinho. Olha, ele mostrou que a boa coisa tava diferente, Toti. Muito bom. Então tá. Tchau, tchau, gente. Nascer mais um filme. Tá mamando? É, meu filho. O nenêzinho tá mamando? É? Olha o pretinho. Olha. É duas fêmeas. Tá mamando. Pode tirar ele não. Essa fêmea, deixa eu ver. Tem uma fêmea que fio a cabeça dentro do tijolo. Meu Deus. Olha. Olha. Olha o tamanhozinho, gente. Olha. Vou pegar um na mão para vocês verem. Olha o tamanho. Cabe na palma da mão. Tão pequenininho que é. Né, meu filho? É pequeno, né? É pequenininho. É o pinxelo. Né, meu filho? O meu trabalho. Né? Esses meninos já tá tendo trabalho, né? Três filhotes. Um pretinho. Ela protege, ó. Coloca na cabeça. Não mexe, mexe filhotinho, não. Né? Olha, mamando. Três filhotinhos mamando. Olha. Tchau, riqueza. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.